O goleiro do Santos, Edinho. Edinho, filho do Pelé que estava na tribuna de honra assistindo o jogo. Todo mundo sabe aquele gol que o Marcelinho Carioca fez em cima do Edinho. Mesmo você que é novo, na internet está lá, o Marcelinho faz um golaço, ele dá uma chaleira por cima do zagueiro, dá uma chapada no canto do Edinho, faz um belo gol em cima do filho do rei e o Pelé estava assistindo. É um golaço do Marcelinho Carioca, um dos mais bonitos do Marcelinho Carioca. Eu era repórter, estava atrás do gol. Qual a função do repórter? Sai o gol do Marcelinho Carioca, eu aviso o Luiz Roberto de Múcio, que trabalha na TV Globo, locutora da TV Globo. Ela já foi também, locutora aqui da Rádio Gazeta, apresentou um programa chamado Show de Bola também na nossa Gazeta. O Luiz Roberto estava narrando o jogo e eu na reportagem. Quando o Marcelinho faz aquele gol, eu falei, vou lá para a tribuna, em cima do filho do Pelé, eu falei, vou lá para a tribuna para entrevistar alguém. E aí eu falei, Luiz, estou subindo. Aí ali na Vila Bimiro, quem sabe pelos camarotes, você vai ali por trás, pega o elevador, fui lá em cima e fiquei na porta. É um espacinho muito curto que a gente fica ali entre o corredorzinho e a entrada no camarote. O Pelé sempre tinha costume de quando ele ia na Vila Bimiro, quando faltavam uns 10 minutos, ele saía. Não porque ele não quisesse evitar o contato, porque se tivesse 11 mil pessoas na Vila Bimiro e as 11 mil pessoas vissem o Pelé, ele autografaria 11 mil camisas, tiraria 11 mil fotos. Assim era o Pelé, não é porque ele faleceu não, o Pelé era assim. Então o Pelé costumava sair uns 10 minutos antes para evitar o tumulto, né? E eu estou ali na porta. Quando abre a porta, eu chamo o Luiz Roberto e falo, Luiz, estou com o Pelé. Aí eu falei, Pelé, você fala aqui comigo e tal. Ele falou, não, falo sim, o Pelé me abraça, porque o corredor é pequeno, o Pelé me abraça. Ele falou, mas já vamos indo para o elevador, né? Aí, imagina, se fosse outro jogador, já falo, não, não dá para falar. Era o Pelé, o Pelé me abraça, falou, vamos lá, falo com você. Eu falei, estou aqui com o Pelé. Aí perguntei do gol, ele falou, foi um golaço do Marcelinho Carioca e eu, Pelé, vou mandar uma placa, um gol de placa que ele fez aqui na Vila Belmiro. O Pelé mandou confeccionar a placa, o Marcelinho Carioca recebeu a placa e o Pelé falou comigo naquele dia ali, especificamente, do filho dele ter sofrido um gol, ele ter visto o filho dele ter sofrido um golaço do Marcelinho Carioca num Corinthians de Santos na Vila Belmiro. São histórias do rádio. Ah, foi contra um, foi com o Pelé também, na despedida de 50 anos dele, né? Que foi lá em Milão. Ele, eu tinha encontrado com o Samira Bidurraque, que é falecido, que era na época... Ex-presidente do Santos. É, ex-presidente do Santos. Ele virou e falou assim, olha, o Pelé está nervoso e tal. Aí eu passei em frente a uma igreja, resolvi acender uma vela com um parente meu, que na época estava numa situação difícil em termos de saúde. E aí eu aproveitei e falei, ah, vou acender uma vela para o Pelé. Aí eu encontrei com o Samira Bidurraque na volta e eu falei, olha, acender uma vela para o Pelé, avisa ele que vai dar tudo certo no jogo. E de fato, deu mesmo, né? E eu conto, desce o Corinthians. Desce o Corinthians ali pela esquerda, Yuri Alberto sendo bastante acionado, autor do gol. O Santos consegue tirar dali essa bola. É arremesso manual lateral para a equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho o Chico completa a história. Vamos lá, Chico, pode ir. É, e resumindo, aí depois do jogo eu encontrei o Pelé, e o Pelé estava, era já numa casa noturna, festejando, né, aos 50 anos e tal. Baita de uma festa maravilhosa, né? E aí ele largou todo mundo que estava lá, ele veio na minha direção, pedindo licença, com terno preto, com fios orados. O Pelé estava elegantíssimo, né? Elegantérrimo naquele dia. E aí ele virou e falou assim, olha, eu quero te agradecer pela vela que você acendeu para mim. Eu falei, pô, Pelé, mas foi uma vela. Ele falou assim, é, mas você lembrou de mim. E quem lembra de mim na hora que eu estou precisando é meu amigo. Me dá um beijo no osso. Quer dizer, foi assim, uma... Para mim foi um prêmio, né? É, ele esqueceu. Para mim foi um prêmio, porque era o Pelé, era o Pelé, né? É, ele era o Pelé.